prosperam em dinheiro, mas em do espiritual eles não prosperam, porque só vim da prosperidade espiritual, é Deus? Deus era aquele que te dá sabedoria, o salmo 37 é um salmo poético, o salmista estava em um tempo que a idade já fazia com que ele amadurecia ele já tinha o entendimento que vinha de Deus, e aí ele entende que o Senhor está falando para ele, olha não te divines com os ímpios não fica com rápido os ímpios, porque vai chegar a hora da recompensa dos ímpios e a recompensa dos justos para tudo ter um tempo, o ímpio ele é mau, e no momento que ele sebeu, ele vai receber, se ele sebeu o mal, vai receber o mal mas aquele que sebeu o bem, vai colher o bem, aquele que busca a presença do Senhor, aí fala lá em Mateus 6.33 busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as bênçãos vai te acompanhar ao pé da letra, está falando, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas quando eu busco a palavra do Senhor, cumprir o seu mandamento, começar fazendo com que as coisas de Deus aconteçam na minha vida sabe como? com fidelidade, com fidelidade você vai conseguir as coisas e no tempo certo Deus vai fazer, acontece bem o tema principal desse capítulo é isso, a recompensa dos maus porque os maus, porque eles não pensam no próximo o mal, os maus, eles começam a tramar para as coisas eu tenho um patrão que ele dormia na cadeia porque ele comprava a carne roubada eles prosperam, eles prosperam porque eles transgridem a lei do Senhor mas está preparado um dia que se eles não se arrependerem eles vão receber a recompensa dos índios mas quando você está na presença do Senhor buscando o fidelidade orando, está faltando alimento, está faltando emprego mas você está lá Senhor, eu entreguei na tua mão a minha vida Senhor eu coloquei o meu trabalho nas tuas mãos Senhor ei Senhor, eu sei que está faltando